A CIDADE NO BRASIL Diante desta pandemia que estamos a sofrer em todo o mundo, nos voltamos para o Senhor com a força que a fé nos dá para rezar e interceder por todos. Os infectados com o coronavírus, as suas famílias, os profissionais de saúde que oferecem as suas vidas, trazendo saúde, alívio e conforto, as forças de segurança, os trabalhadores de serviços essenciais, os voluntários, sacerdotes, religiosos e religiosas, as famílias confinadas nas suas casas devido à responsabilidade cívica, os professores e todos os que rezam nos mosteiros de clausura. Hoje somos todos necessários. Rezamos por todos, doentes e sãos, idosos e crianças, cônjuges e pais, vivos e falecidos. Por toda a consolação da nossa oração incessante, solicitando a intercessão do céu, de Maria, nossa mãe, de São Manuel González, que continua a rezar por nós e connosco a Jesus, como aliás ele mesmo disse, Coração do meu Jesus, ser meu médico e cirurgiado, até me curares e me salvares. Em ele rugamos, com esta novena de confiança, a São Manuel González, rezando. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, porque em São Manuel González, se fez vida o teu mistério eucarístico, através de uma fé luminosa, uma caridade intensa e uma esperança total. Por sua intercessão, derrama em nós o desejo ardente de eucaristizar, para que toda a humanidade acolha a luz e a vida que brotam do teu coração. E em união com Maria Imaculada, sejamos no mundo testemunhos de um amor reparador, Tu, que vives e reinas com o Pai na unidade do Espírito Santo, e és Deus para os séculos dos séculos da América. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.